O interessante é pensar que nenhuma das obras foram feitas aqui durante a construção. Todas elas foram feitas em Paris, não só porque o Eliseu estudava lá e frequentava, mas também porque lá tinha um ateliê de uma estrutura grande o suficiente para o que ele estava fazendo. Então, ele traz todas as obras por meio de um navio e aplica elas aqui pela técnica marroflagem. Que explicando mais ou menos de uma forma bem simples é você pegar a tela e colar.